As-salamu alaykum As-salamu alaykum As-salamu alaykum As-salamu alaykum As-salamu alaykum falando com não tenho amor eu não não tem amor eu não tenho amor eu não tenho amor eu não tenho amor Minha 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 Encarna armini, ngomong saya Nau murid, iku nyaling wong dia Por um momento que eu não me falo Não me falo, não me falo Paraná, eu não me falo Mãe, Mãe, Mãe